Por que a vacinação é importante? A vacina é uma forma segura de prevenir doenças. É utilizada para induzir as células de defesa do sistema imunológico do corpo contra o coronavírus. Quando o indivíduo se infectar com aquele vírus, o organismo usará a memória do seu sistema imunológico para produzir uma resposta rápida para destruir o coronavírus. Assim, quando você usa a vacina, pode até se infectar, mas seu corpo vai reagir rápido. Por isso, se chegar a ter algum sintoma de covid-19, será leve. O efeito da vacina vai fazer com que seu sistema imunológico atue rápido o suficiente para não deixar que nenhum sintoma grave comece. Como a vacina contra a covid-19 pode acabar com a pandemia? A vacinação é fundamental no combate à covid-19. À medida que mais pessoas forem sendo vacinadas, a circulação do vírus vai diminuindo. Até chegar a um nível muito pequeno. Nesse nível, poderemos dizer que a pandemia acabou, pois os riscos de contaminação serão baixos. Para isso, é necessário que aproximadamente 70% da população esteja vacinada. Sabe-se que ainda tem pouca quantidade de vacina disponível no SUS. Então, atingir essa meta e alcançar o fim da pandemia demorará alguns meses ainda. Portanto, é indispensável os cuidados básicos na prevenção da contaminação com o vírus, como lavar as mãos, usar máscaras e manter o distanciamento social. Não esquece de salvar esse vídeo para revisar quando precisar e de encaminhar essas informações para as pessoas que conhecem. Em caso de dúvida, entre em contato com o SIM. E aí E aí Se inscreva no canal.